A empresa Rolls-Royce fechou um acordo de leniência com o Ministério Público Federal e vai devolver a Petrobras mais de 80 milhões de reais por prejuízos causados à estatal. No compromisso firmado com o Ministério Público Federal, a holding britânica do grupo Rolls-Royce informou ter pago quase 30 milhões de reais em propina para fechar contratos com a Petrobras. O acordo de leniência é um instrumento previsto em lei que estabelece que empresas envolvidas em casos de corrupção, mas que tenham práticas de controle interno e ainda colaborem com a Justiça, podem ter sanções amenizadas. No acordo firmado com o MPF, a empresa deve pagar mais de 80 milhões de reais para ressarcir os prejuízos causados à estatal. Segundo o MPF, o valor corresponde à devolução integral dos lucros obtidos de forma ilícita. A Rolls-Royce firmou seis contratos de quase 40 milhões de reais e ainda pagou comissões de mais de 20 milhões a intermediários contratados para atuar com a Petrobras. O esquema foi relatado aos procuradores da República depois de investigações internas realizadas pela empresa. O Ministério Público Federal reforça que esse é o comportamento adequado de pessoas jurídicas que buscam a integridade. Para o MPF, o ideal é que essas empresas façam suas próprias investigações e forneçam provas às autoridades, ao invés de negarem os fatos e obstruírem a atuação da Justiça. Os valores a serem devolvidos pela Rolls-Royce serão pagos diretamente à Petrobras no prazo de 90 dias.